Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e, juntos, uma vez mais, nós estamos aqui para Por Onde Anda, no canal do Observatório da TV, falando hoje sobre o ator Leonardo Midiorin, que está novamente no ar como o Rodrigo de Mulheres Apaixonadas. Antes de falarmos sobre o Leonardo Midiorin, aqui no nosso Por Onde Anda, os meus pedidos de sempre a você. Quem não for inscrito ainda, inscreva-se, ative no sininho as notificações, compartilhe os nossos vídeos, comente aqui embaixo, deixe seu like. Tudo isso é muito importante para que a gente chegue a cada vez mais gente. Obrigado sempre. Leonardo Midiorin atualmente tem 41 anos de idade. Há 20 anos ele estava no ar na novela das 8 da TV Globo, Mulheres Apaixonadas, como o Rodrigo, filho do doutor César Andrade de Mello, que é o José Maier, um dos personagens centrais dessa história, criada pelo Manuel Carlos, e que agora está no Vale a Pena Ver de Novo, de novo. Não era o primeiro trabalho do Leonardo Midiorin, ele já havia participado de uma minissérie também do Manuel Carlos, Presença de Anitta, em 2001, e também da parte de dramaturgia ali da Flora Encantada, um programa matinal liderado pela Angélica, ali entre 99 e 2000, salvo erro meu, foi antes da Bambu Luá, depois do Caça Talentos e antes do Bambu Luá, enfim. Depois de Mulheres Apaixonadas, que foi a primeira novela tradicional dele, vieram muitas outras, né? Senhora do Destino, Essas Mulheres, Cobras e Lagartos. E hoje, aos 41 anos, Leonardo Midiorin, além de ator, ao longo desses anos, ele também estudou e formou-se em psicologia. Ele é psicólogo e, além de ator, em termos de dramaturgia, ele também é diretor e produtor. Senhora do Destino que eu citei, também podemos vê-lo no ar agora no canal vivo, o seu papel é o do Shaolin, nome de batismo Políbio, né? Tem uma academia de artes marciais ali na vila de São Miguel, enfim. Engravida a nossa Lady Daiane, que é Jéssica Sodré, personagem do nosso Por Onde Anda anterior, se você não viu, está fácil de achar aqui. Hoje, Leonardo Midiorin, o que é que está fazendo? Ele já gravou a sua participação numa série que, logo mais, será lançada no Globoplay e vai ter duas versões, uma versão mais adulta, digamos assim, no Globoplay e outra um pouco suavizada, não que seja uma coisa pesadíssima, enfim, mas tratada de outro jeito, né? Uma versão mais leve e adequada a todos os públicos que vai ser exibida no canal Pago Gloob, de uma série destinada ao público infanto-juvenil chamada Vicky e a Musa, que antes era chamada de Musa Música, e é uma criação da autora de Vai na Fé, a Rosane Svartman. O papel dele é de um fotógrafo famoso internacional, que é o pai de uma das personagens centrais. Logo mais, teremos mais informações sobre a série e a estreia da série, propriamente, né? E, além disso, no teatro, depois de passar um período um pouco mais complicado em termos da carreira artística, porque a pandemia ferrou com todos os artistas, né? A verdade é essa, porque não podia filmar, não podia gravar, não podia encenar, a não ser online, então parou teatro, parou cinema, parou televisão, parou tudo. E o Leonardo Bidiorin, inclusive, foi noticiado na imprensa, ele precisou, por motivo de a vida profissional de todos os artistas ter virado de ponta cabeça, ele precisou voltar temporariamente a viver com os seus pais, mas essa fase, felizmente, já passou, ele não mora mais com eles, chegou a falar sobre isso já em entrevistas recentes, inclusive, né? E está em cartaz uma peça que ele produziu, chamada O que vamos fazer com Walter. Essa peça fala sobre a problemática política do que fazer, exatamente, com as pessoas mais idosas, quando elas necessitam de cuidados especiais e a gente pode não ter como custear ou como cuidar delas nós mesmos, enfim, tem gente que não quer porque não tem esse apego, essa consideração, esse respeito, esse amor, como se queira chamar, enfim. Então, o que vamos fazer com Walter? É o nome desse espetáculo que promove uma grande discussão em torno da problemática das pessoas de mais idade que as famílias querem fazer coisas variadas em relação a elas, né? Desde manter em casa até quando for possível, até não se preocupar com elas mais e colocar em asilos, casas de repouso, etc. Leonardo Bidiorin continua na ativa, tanto atuando, quanto produzindo, dirigindo e é psicólogo também, como eu disse. Então, agora teremos logo mais um trabalho inédito dele e esperamos que venham muitos mais. No teatro, outros, no cinema, na televisão também, no streaming e Leonardo Bidiorin não sumiu. As reprises também nos trazem de volta ele e outros atores que o Por Onde Anda aborda semanalmente. Um abraço, obrigado pela audiência. Tchau! Tchau!